Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para o nosso curso online da Polícia Federal, área administrativa. Meus amigos, minhas amigas, por que proposta pedagógica é diferenciada? É porque aqui no LSE Concursos, o nosso sistema de estudos é um sistema focado em metas. Ou seja, aqui no LSE Concursos, você vai estudar para um concurso desse nível, um concurso nacional, um concurso super difícil, através de metas. E pode ter certeza, cara, pode ter certeza, se você cumprir as suas metas diárias, eu disse diárias, no final do curso, até o final do curso, cara, cumprir todas elas, você vai ficar muito competitivo. Muito competitivo mesmo, cara. Muito competitivo. Faça um convite especial para os nossos alunos que fizeram o curso do MPU, Ministério Público da União, conosco. Fizeram o concurso aí também do Banco do Brasil. Meus amigos, não parem de estudar, continuem estudando. Esse curso aqui é um curso 100% focado, cara, 100% focado na Polícia Federal. É um curso que nós iremos nos dedicar ao máximo para fazer um grande curso. Tá certo, meus amigos? Vamos lá. Vamos explicar para vocês aqui. Primeira coisa. O professor, o edital foi publicado? Não, o edital não foi publicado. O que aconteceu foi que esse concurso público já foi autorizado pelo governo. Nós já temos autorização do MPUG, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, olha, aqui já está autorizado. O edital não foi publicado, cara. E papo reto. Se você quer realmente passar no concurso público, se você quer ficar competitivo, olha só, você tem que começar a pensar, estudar com antecedência. Antecedência. Cara, você faz um curso desse no nosso pré-edital da Polícia Federal. Cumpre todas as metas. Tá certo? Sai o edital. Você continua estudando? Você está na frente de milhares e milhares de pessoas. Professor, eu tenho uma dúvida muito importante. Este é um curso pré-edital? É um curso pré-edital. Professor, mas na próxima semana foi publicado o edital. E de acordo com o edital e com a proposta pedagógica do curso, são diferentes. E aí? E aí você vai ficar tranquilo. Você sabe por quê? Porque nós iremos fazer todas as alterações necessárias para ajustar este curso ao edital que for publicado. Detalhe, há custo zero para os alunos. Há custo zero. Professor, significa dizer que eu posso iniciar meus estudos agora? Sim, agora. Você pode iniciar seus estudos agora, que você terá aí centenas e centenas de aulas, videoaulas já disponíveis para vocês. Tá certo? Então você pode vir se matricular. Professor, como é que vocês trabalham? Gente, nossa prestação de serviços é muito simples. Você não compra o curso. Você compra o período de acesso. Você compra o serviço de período de acesso. Então, dentro desse período de acesso, você vai ter todas as atualizações que forem efetuadas a custo zero. Bacana, meus amigos. Ok, então Polícia Federal está aí. Não parem de estudar. Continue estudando. Se você quer ingressar com o curso federal, cara, agora é hora. Tem que começar a estudar antes. Essa nossa proposta pedagógica tem três dimensões fundamentais. Além da excepcional qualidade do nosso professor. Primeiro, estudar com antecedência. Segundo, planejamento. E finalmente, foco. Antecedência, planejamento e foco. Pronto, né? Gente, eu disse que o concurso foi o quê? Autorizado. Olha aqui a portaria de autorização. Portaria 184 de 21 de maio. Presta atenção aqui. Olha só. Artigo 1º, né? Resolve autorizar a realização de concurso público para o provimento de 566 cargos do plano especial de cargos da Polícia Federal. Do quadro de pessoal do Departamento da Polícia Federal, conforme anexo à portaria. Então está aqui para vocês aqui, ó. Já foi autorizado. Isso aqui é um artigo importante. O professor separou mais um artigo. Olha só. Artigo 4º. O prazo para a publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público será de até 6 meses contado a partir da publicação dessa portaria. Ora, essa portaria foi publicada no dia 22 de maio. Então vamos contar 6 meses? Olha só. 22 de junho, 22 de julho, 22 de agosto, 22 de setembro, 22 de outubro e 22 de novembro. Ou seja, papo reto. A Polícia Federal tem o prazo até o dia 22 de novembro para publicar o edital. Papo reto com vocês. Preste atenção aqui no prof. Particularmente, acho que o edital vai ser publicado antes. Por quê? Porque a Polícia Federal necessita muito desse pessoal aí. Necessita muito dessa galera da área administrativa. Muito mesmo. Então acredito que vai ser publicado com antecedência. Bacana? Vamos lá. Olha aqui. Os cargos. Foi autorizado pelo ministro, pela ministra. 11 vagas de engenheiro, 4 vagas de administrador. Detalhe, nós do LAC Concurso, nós iremos fazer o curso online de PF Administrador, pode ter certeza. Psicólogo, 3 vagas. Arquivista, 2 vagas. Assistente Social, 7 vagas. Contador, 5 vagas. E agente administrativo nível intermediário, que é o nível médio, 534 vagas. 534 vagas, gente. Vagas pra caramba. Olha aí o motivo pra galera que acabou de fazer o concurso público competitivo. Principalmente do MPU. Sabe por quê? O MPU foi banca do CESP. A Polícia Federal tem uma tradição muito grande em fazer o quê? Concurso para o CESP. Concurso para o CESP, cara. Então, o que que acontece? Você já fez um curso online com gente do MPU. Olha aqui, quer continuar estudando. Olha que dica, olha que sugestão. Fazer da Polícia Federal, que deve ter vagas também em todo o território nacional. E se você não fez, quer começar a estudar, venha. Como disse pra vocês, o edital vai ser publicado, tem até o dia 22 de novembro. Depois que o edital é publicado, tem a abertura das inscrições. Da data da abertura do edital até a data da prova, demora aproximadamente 70 dias. 70, 90 dias. Ou seja, se considerar aí, você tem aí, no mínimo, papo reto com vocês aí, 6 meses de estudos. Em 6 meses de estudos, garanto pra vocês que você vai ficar super competitivo. Desde que cumpra as nossas orientações pedagógicas. Desde que você faça a sua parte cumprindo as metas diárias. Cara, personal coach, isso é fantástico, né? A gente vai explicar já já o personal coach pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês sobre o foco? Estudar com foco? Tá aqui. Olha o nosso curso aqui. Olha só. Normalmente, o CESP faz uma prova assim. Conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Tá certo? Provavelmente, a banca deve ser a banca do CESP. Por quê, professor? Por vários motivos. A APF já tem uma tradição gigante em relação à contratação do CESP. Por exemplo, o último concurso de agente administrativo, CESP. O atual concurso que está ocorrendo para escrivão, perito. Escrivão, perito e delegado, banca do CESP. Então, é o seguinte, gente. Língua portuguesa, informática e matemática fazem parte da prova de quê? Conhecimentos básicos. E vou bater uma réu pra vocês. Esses três professores nossos, o professor Vinícius, um superprofessor, Damasceno e Cato, os três gravaram um curso 100%, 100%, 100% baseado na banca do CESP. É verdade, professor? Verdade. Isso dá o quê? Isso dá a maneira CESP de pensar. Isso é foco. Isso é planejamento, cara. Isso é vantagem competitiva. Ok? Vamos lá. Então, temos aqui pra vocês aqui, ó. Língua portuguesa, professor Vinícius. Bacana. Vamos disponibilizar esse aqui, ó. Língua portuguesa aqui, 100% CESP. Interpretação de textos, um curso adicional pra vocês. Informática, professor Cato Júnior, 100% CESP. E matemática, nós vamos disponibilizar pra vocês dois cursos de matemática. O de matemática básica, também 100% baseado na banca do CESP. E matemática e raciocínio lógico, 100% baseado no CESP. Cara, só por aqui, tá? Só essas três matérias básicas que caem em quase todos os concursos, você já tá lá em cima, vantagem competitiva. Cara, tá aí, ó. Bacana? Ok. Atualidades. Nós temos aqui o professor Rian e o professor Marcel, dividindo aqui essa pasta aqui no LSE Concurso, né? Temos aqui, Direito Constitucional, grande professor Pedro Silas. Temos Direito Administrativo, professor Luiz Antônio. Arquivologia, Luiz Antônio. E administração, tá certo? Professor, qual que foi a metodologia pra você elaborar esse curso? Primeira coisa, a gente se baseou no concurso passado, no último concurso. E além disso, o CESP, ele mantém, o CESP sempre mantém um padrão, um padrão nos seus concursos. Então, baseado nos últimos concursos do CESP, a gente elaborou aí essa, nós elaboramos essa proposta pedagógica, que eu tenho certeza que ela vai atender e muito, muito, um baita curso, cara. Tenho certeza que você vai gostar desse curso. Ok? Então, essa aqui é a estrutura do curso. Professor, acabou? Não, tem muita coisa ainda. Eu não falei que aqui você estuda com maneira diferenciada? Aqui é o único site do Brasil, meu filho, que você estuda com metas diárias de estudo. Cara, metas diárias é fantástica, cara. Fantástico. Cumpre a meta que você está caminhando para o seu sucesso. Então, é o seguinte, personal coach. O que é o personal? Personal significa pessoal. Coach significa treinador. Então, aqui no LAC Concurso, você vai ter um treinador pessoal de concurso. Cara, papo reto, sem demagogia, tá certo? O cara que, o cara que, cumprir as metas propostas, que serão metas diárias, cara, ele vai ficar muito competitivo, cara. Muito competitivo. Essa metodologia nós já aplicamos em vários concursos públicos. Professor, tem que se preocupar com o quê? É muito uma coisa só. Você só tem que preocupar-se em assistir os vídeos e fixar conteúdo. Só isso. Só isso. Tá? Concurso público é disciplina, cara. Bacana, galera. Então, personal coach, aula 1. A aula 1. Atenção, atenção, atenção. Está prevista para iniciar no dia 17 de junho de 2013. Tá certo? Turma 1. Vamos fazer a matrícula, tá certo? Professor, eu quero matricular agora. Já vai ter aula? Claro que vai ter aula. Já teremos centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Então, no dia 17 de junho, nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer o acompanhamento pedagógico, o regime de metas. A partir desse dia, você vai ter uma meta a ser cumprida por dia. De segunda a segunda, cara. Professor, domingo também? Domingo também. Por quê? Para você criar o hábito de estudar. A gente vai abordar esse assunto no personal coach. Tá certo, galera? Então, olha aí. Então, dia 17, venha matricular. Faça já a sua matrícula. Já comece seus estudos. Você que acabou de fazer o concurso do MPU, do Banco do Brasil, tá meio tranquilo, descansa uma semana, dá uma respirada. Na próxima semana, ó, continue estudando, né? Porque o serviço público é bom, gente. Isso aqui é uma proposta pedagógica que nós estamos elaborando, que terá, no mínimo, 10 semanas. Eu já estou terminando aqui a sequência das aulas. Eu acredito que serão de 10 a 12 semanas de curso. Então, 10 a 12 semanas de curso. A partir do dia 17 do 6, o seu personal coach. Isso aqui faz a diferença na vida das pessoas. Pode ter certeza disso, hein? Professor, eu perdi uma aula, professor. Cara, você não perde aula nenhuma. Você sabe por quê? Esse aqui é um recado importante. Porque todas as videoaulas, elas são gravadas, elas são editadas e elas ficam à sua disposição. E você pode assistir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, quantas vezes se desejar, não há restrição. Professor, por que isso? Porque isso faz parte da nossa proposta pedagógica. Vocês vão perceber que no domingo vai ser o dia da revisão. Então, às vezes, o mesmo vídeo, você assiste ele quatro, cinco, seis vezes. Então, aqui não tem restrição da quantidade de período de acesso. Quantas vezes você pode acessar o vídeo? Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Um único pagamento de R$ 180. R$ 180 e você vai ter direito aí a 120 dias de acesso. 120 dias de acesso e você vai ter aí, irrestrito, assistir quantas vezes desejar. Bacana, meus amigos? Então, dê um voto de confiança para a gente. Venha estudar conosco, que a gente vai fazer de tudo, de tudo, para que você não se arrependa. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.